O que é o cano ali, ó? Viu? Ah, então tem dois, então o outro... Ah, é verdade! Atrás! É... Caraca! Você tá no meio do cano ali, né? É... É... Ah, semento, quantos, cara? Claro! Ele come essa... Ah, esse é um rígido Vivo Não, não, dois, dois, quatro Vivo, viva, viva, viva Vivo, viva, 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 viva... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal